Mãe Que desgraça na vida aconteceu Que ficaste insensível e gelada Que todo o teu perfil se endureceu Numa linha severa e desenhada Como as estátuas que são gente nossa Cansada de palavras e ternura Assim tu me pareces no teu leito Presença cinzelada em pedra dura Que não tem coração dentro do peito Chama aos gritos por ti Não me responde Beijo-te as mãos e o rosto Sinto o frio Ou és outra, ou me enganas, ou te esconde Por detrás do terror desse vazio Ou és outra, ou me enganas, ou te esconde Por detrás do terror desse vazio Mãe Abre os olhos ao menos Diz que sim Diz que me vês Ainda que me queres Que és eterna mulher Entre as mulheres Que nem a morte te afastou de mim 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 Un saludo Um saludo Que nem a morte te afastou de mim Nos des wrapping